Oi gente, tudo bem com vocês? Tô de volta pra mais um vídeo e hoje eu vou preparar junto com vocês uma peça de maminha na pressão que não vai água, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês o passo a passo é uma receita maravilhosa só que antes de ir pra esse vídeo não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever aqui no meu canal caso você não seja inscrito ainda, tá bom? Essa receita é muito fácil, muito prática e muito saborosa e caso vocês reproduzam essa receita deixa aqui nos comentários me contando o que vocês acharam, tá bom? Então bora pro vídeo? Então gente, a carne que eu vou usar vai ser uma peça de maminha, tá? Ela tem 1,2 kg olha só, ela vem embaladinha assim e eu vou fazer ela toda só que antes de começar a mexer com a carne eu vou picar os ingredientes junto com vocês, tá? Então olha, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, tá? Então a peça de maminha que tá aqui dentro da pia vou usar um tomate e 5 cebolas, tá? Aí depende se essa cebola for muito grandona pode usar 4 e se for muito pequena você acrescenta uma na receita vou usar um tomate também não é necessário já fiz essa receita sem o tomate e deu muito certo também, tá? Aí aqui tem um maço de salsinha que eu vou picar eu não vou usar tudo que eu não usar eu vou deixar armazenado aqui nesse pote da Tapuern aqui eu tenho o alho triturado tem uns 3 dentes de alho bem grande mas pode usar de 4 a 5, tá? Aqui tem azeite que eu vou usar pra selar a carne sal pimenta e tempero feijãozinho da feira de novo tá? Deixa eu ver Cortei bem grosseiro, tá? Não cortei muito firinho, não. Aqui a gente gosta bastante, não tem problema se ficar aparente. E tem um cheiro maravilhoso, né, gente? Tem um sabor incrível também. E cebola, gente, eu vou colocar as fatias mais grossas, porque eu não quero que ela desapareça totalmente na receita. Prontinho. Agora a gente vai lá pra panela, ó. Gente, a minha panela de pressão, ela já tá aquecida. Vou colocar um pouquinho de azeite pra gente selar a nossa carne. A peça tá aqui, olha. Tem a parte da gordura e a parte com menos gordura. Então eu vou começar a selar a parte que tem mais gordura. Vou colocar a peça toda aqui dentro. É uma pelada bem rápida, gente, só pra dar um gosto na carne mesmo, tá? Aquele sabor de toçadinho. Olha, já deu uma toçada, tá vendo? Bom, feito isso, vou retirar a peça de maminha e reservar. Eu vou escorrer esse azeite, porque eu não quero que ele fique na minha carne, porque já vai soltar bastante gordura ali, tá? Então, escorreu o azeite, ó, ele tá aqui. Vou fazer a caminha de cebola. Deixa o fogo baixo, tá? Feito isso, vou colocar um pouquinho de pimenta. Tempero, feijãozinho. Sal. E o alho. Você pode citar o alho antes de colocar a cebola, eu não coloquei porque eu esqueci, tá? Então, feito isso, vou colocar metade do tomate. E agora, a nossa peça de maminha com a gordura virada pra cima, tá? E vou colocar o restante dos ingredientes. Cebola. Se você gostar, gente, eu gosto, tá? Mas pode colocar pimentão também. É que não precisa. Já fica muito saboroso só com esses ingredientes aqui. Aí eu vou continuar temperando, tá? Ó, vou pôr mais sal. Porque aquele que eu coloquei por baixo não é o suficiente. Mais um pouquinho de pimenta. E mais um inteiro feijãozinho. Pra finalizar, um pouco de salsinha. Agora eu vou tampar a minha panela. Fogo baixo, tá bom? Vou deixar ela aqui. A hora que pegar a pressão, eu vou contar 30 minutos. Vou deixar sair a pressão e volto aqui e mostro pra vocês como que tá a nossa receita, tá bom? Bom, gente, ficou 35 minutos no fogo no total. No fogo bem baixinho, tá? Já desliguei o fogo. E já saiu toda a pressão também. Deixei saindo sozinha. Ela tá um pouquinho dura ainda. 30 minutos na pressão não foi o suficiente. Ela tá um pouquinho dura ainda. Então eu vou deixar mais 10 minutos, tá? Eu deixei mais 15 minutos na pressão, tá? Já saiu toda a pressão. Olha como que tá. Agora ela já tá bem macia. Já tá no ponto. Eu vou fatiar ela. Enquanto isso, eu vou deixar apurando esse molho, tá? Olha só. Vou deixar ele apurando um pouco mais no fogo. Deixar ele engrossar um pouco mais. Depois eu coloco por cima da carne. Enquanto isso, eu vou fatiando aqui. Olha só. Olha só, gente, o molho, como que fica. Então já tá bom. Vou colocar o molho aqui por cima. Fica salsinha. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Olha só que coisa mais linda que ficou. Olha só. Fica muito suculento, tá bom? Então no total foram 50 minutos de fogo, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no meu canal pra ficar pertinho de mim e receber todos os meus vídeos novos, tá bom, gente? Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.